Boa tarde, Sr. João, boa tarde, equipe Pé Vermelho e todos vocês aí de Apucarana. Eu estou aqui, Sr. João, mais uma vez para reforçar o convite para vocês estarem conosco aqui na cidade de Florínia. Nós que somos de Assis, aqui em Oeste Paulista, e fazemos nossas provas, temos a equipe Pé Vermelho como um exemplo, como um grande exemplo de organização, de respeito, de carinho com as corridas pedestres, principalmente pela preocupação pela qualidade de vida, pela saudabilidade, pelo bem-estar da sua comunidade. Então, cabe aqui, Sr. João, antes de mais nada, um meu abraço a você, um meu abraço ao Beto Preto, prefeito da cidade de Apucarana, que agora está assumindo a Secretaria do Estado de Saúde, ao futuro prefeito, a secretária de esportes aí, que vem desenvolvendo esse trabalho fantástico. E contamos com vocês aqui, em Florínia, com mais de 100 atletas, divulgando o Estado do Paraná, divulgando para nós aqui como se faz uma população feliz, uma população contente e satisfeita com o esporte. Parabéns, Sr. João, parabéns a todos vocês aí. Inclusive, estaremos homenageando o prefeito de Apucarana com um lindo troféu, um singelo, mas muito bonito, troféu aqui da cidade de Florínia, para vocês terem como recordação e nós também termos, assim, vocês como grandes exemplos de como se promove a saúde, como se promove o bem-estar. Muito obrigado, Sr. João, obrigado a todos vocês e aguardamos todos aqui no dia 10 de fevereiro para uma grande festa da qualidade de vida, que é a corrida pedestre. Um abraço a todos. Obrigado, Sr. João.